Olá, nessa aula iremos analisar um dos instrumentos de avaliação de usabilidade mais conhecidos e utilizados, checklists e questionários. Eles são tão populares porque são as formas mais simples e rápidas de fazer uma avaliação de usabilidade. São tão simples que aposto que vocês já usaram em algum projeto, não é? Checklists e questionários são listas de verificação, que vão te dizer se o seu produto atende ou não a determinado requisito. Pode-se dizer que a diferença entre eles é o tipo de escala. Checklists têm sempre uma escala binária, por exemplo, atende ou não atende, sim ou não. Enquanto questionários têm escalas mais detalhadas. Sendo assim, questionários costumam medir aspectos subjetivos. Ambos costumam ter o resultado numérico, sendo por isso considerados instrumentos de pesquisa quantitativa. Como são muito populares, eu vou pedir que você faça um teste. Busque por Usability Checklist e depois por Usability Questionary e veja os resultados. Você deve ter encontrado bastante coisa. Salve os que acharem interessante, pois vamos usar mais tarde para fazer algumas avaliações. Como essa aula está dividida em duas partes, checklists e questionários, sugiro que você separe os materiais em duas pastas. Para esse curso, eu separei alguns que achei em minha busca, que estão listados na bibliografia das duas aulas sobre esse assunto. Antes de encerrar essa aula, queria fazer uma referência a um material que hoje é um tanto antigo, mas que considera um marco no estudo da interação homem-computador no Brasil. É o ErgoList, produzido pelo LabUtil da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando este vídeo foi feito, a data apontada como referência para a última modificação do ErgoList era 2011, mas o checklist é bem mais antigo. O ErgoList tem mais de 100 perguntas, divididas em 18 categorias. Ao final, ele gera um laudo ergonômico. É interessante dar uma olhada nesse questionário, até para ver como as necessidades mudaram desde o lançamento do ErgoList. Vamos começar a conhecer esses instrumentos de avaliação fazendo um rápido exercício. Sabe a busca que eu pedi para você fazer? Peço que você escolha um dos checklists encontrados e faça a avaliação de usabilidade de algum site. Em seguida, reflita sobre esse método de avaliação, utilizando os parâmetros que usamos anteriormente. Na próxima aula, falaremos sobre questionários. Legenda Adriana Zanotto